Na NBA, há muitos jogadores que adoram provocar os seus adversários, na expectativa de desestabilizá-los mentalmente. Porém, algumas vezes surte o efeito contrário, fazendo eles devolverem a provocação na mesma moeda, ou pior. Onde até mesmo as grandes estrelas não escapam da lei do karma, onde começam a partida rindo e se divertindo com seus companheiros. Mas no final do jogo, termina com um semblante bem triste e frustrados. Salve manos e meninas do Vasco, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Na maioria das vezes, os famosos trash talks funcionam muito bem para atrapalhar o adversário. Porém, as grandes estrelas são blindadas contra isso e costumam se vingar dos seus provocadores de forma bem humilhante. Onde muitas vezes costuma acontecer na mesma partida. Mas claro que o sentimento de revanche pode se estender para o próximo jogo, fazendo com que paguem caro pelo desrespeito. Onde muitas vezes é o time inteiro que paga pelo erro de um. E falando em time, como podem ver, hoje eu estou usando uma camisa do Celtic, só que é de futebol. Que eu recebi da Boutique do Boleiro. Onde além de eles terem um grande acervo de camisas de times nacionais e internacionais de futebol. Contam também com modelos retrôs. Para que lá você também encontra kits de agasalho de vários clubes. E o melhor de tudo vem agora, pois eles estão começando a trabalhar com camisas de basquete. E eu inclusive já garanti a minha aqui do Celtics, da NBA, né? Como vocês podem ver, é uma camisa muito linda. E quem for inscrito aqui no canal, vai ganhar 10% de desconto usando o nosso cupom. Então não perca tempo e acesse o link que está aqui na descrição para garantir a sua camisa de time também. E aproveita e já deixa o like aqui no vídeo, que é de graça e ajuda demais na divulgação do nosso trabalho. E se inscreve também aqui no canal, mano, para você ficar por dentro de tudo que rola aqui na vila. Onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e vídeos de fotos e curiosidades como esse. Então sem mais enrolação, solta a vieta e bora para o vídeo. LeBron James vs. Phoenix Suns. Eles que se enfrentaram nas finais de conferência, onde o astro do Lakers deu um show na série. O Phoenix Suns de Chris Paul e Devin Booker conseguiram fazer uma campanha realmente impressionante nos playoffs de 2021. Tendo que enfrentar o campeão da edição passada, o Lakers e o LeBron James e companhia. Onde a série estava empatada até o momento. Porém, no jogo 3, jogando em casa, LeBron James estava inspirado e fazendo incríveis jogadas. Onde contagiava os seus companheiros em clima de festa e comemorações. E de fato, essa partida foi dominada pelo astro de Los Angeles. Algo que sem dúvida atissou o desejo de revanche dos jogadores do Phoenix. Que fizeram a sequência de 3 vitórias seguidas. Tendo uma boa vantagem no placar em todas elas. E por coincidência ou não, o jogo que encerrava a série foi justamente na arena do Lakers. Onde não existia mais aquele time feliz e cheio de comemorações. Onde o LeBron James agora sozinho, se lamentava pela derrota. Dando adeus ao título. Joel Embiid vs. Russell Ashbrook. Eles que são dois jogadores conhecidos por suas jogadas impactantes. E principalmente pelos seus deboches e provocações. Russell Ashbrook em 2017 estava vivendo um grande momento em Oklahoma. Sendo cestinha da temporada regular e com médias de triplo-duplos. Algo que ele rendeu o prêmio de MVP entre outros feitos. E o Joel Embiid estava fazendo oficialmente a sua primeira temporada na liga. Mas ele já era uma estrela em ascensão. E foi em um confronto entre o Oklahoma e o Philadelphia. Que eles fizeram um jogo eletrizante. Que foi para 3 prorrogações. Onde no final do game, o Ashbrook provocou o pivô. Mandando ele ir para casa. Algo que não ia passar impune pelo Joel Embiid. Que esperou o jogo de volta na casa do Thunder para se vingar do armador. No seu melhor estilo de ser. E apesar de ter posterizado o Ashbrook. Eles perderam aquele jogo. Mas em 2019, o cara iria cobrar a estrela de Oklahoma da pior forma possível. Sendo no primeiro round de playoffs. No jogo 3 contra o Portland. Onde o Russell passou o game todo provocando o Damian Lillard. E além de dar um show, estava garantindo a vitória em casa. E levando os torcedores ao delírio. Onde foi no jogo 5. Só que agora em Portland. Damian Lillard esperou até os segundos finais. Para dar o troco com um dos game winners mais insanos da história. Fazendo o mesmo gesto. Mandando ele para casa. Após eliminá-los dos playoffs. Seth Curry vs Kevin Potter Jr. Um jovem promissor que resolveu provocar o maior arremessador de todos os tempos. Kevin Potter Jr. foi a trigésima escolha do draft de 2019. E já ganhou seu espaço na tradicional franquia de Houston. Sendo titular. Tendo médias de 13 pontos por partida. E 6 assistências por jogo. Mostrando ter muita personalidade e confiança em suas jogadas. Porém, no jogo contra o Golden State. O time da casa estava perdendo. E ele resolveu ir para cima do Steph Curry. Que até então estava fazendo uma partida bem abaixo do normal. Tendo médias de apenas 16 pontos. O que ele não sabia é que mesmo o Curry não demonstrando nenhum tipo de reação. após o seu thrash talk. É que aquela afronta não ficaria sem resposta. Isso porque o astro do Golden State. Simplesmente incendiou a partida. Sacramentando a vitória naquela noite. E a pior parte nem foi essa. Pois além de perder o jogo. Ele acendeu novamente no Curry. O instinto de ser um cestinha. Onde registrou 40 pontos nessa partida. O que não acontecia há muito tempo. Algo que os torcedores do Golden State agradeceram em muito. People vs Patrick Beverly. Eles que protagonizaram grandes embates. Sendo uma das maiores rixas dos playoffs de 2021. Patrick é conhecido por ser um defensor implacável. E por sempre provocar os seus adversários. Para tentar forçá-los ao erro. Ou a cometer faltas. Onde nem sempre leva a melhor. Mas isso não impede de continuar com seu péssimo hábito. Sendo mais recente contra o DeMar DeRozan. Que o respondeu à altura. Mas ele também travou grandes duelos contra o Russell Ashbrook. Que também adora provocar os seus adversários. Onde muitas vezes as coisas saíram do controle. Com muito bate-boca e expulsões. E até mesmo hoje quando se enfrenta. Ainda vemos essas rusgas entre eles. Porém de todas as vezes que o seu jeito provocador causou ao time uma derrota. A pior delas foi nos playoffs de 2021. Sendo nas finais de conferência contra o Fenix Suns. Após fazer uma falta dura no Chris Paul. Onde ainda saiu debochando dele. E no jogo seguinte em plena arena do Clippers. Chris Paul e companhia conseguiram ter uma vitória esmagadora. Com o armador do Fenix registrando 41 pontos. Onde no final do jogo. Com apenas um olhar. Fez o Patrick perder a cabeça. Além do sonho de ir para as finais da NBA. Playhold vs New York Knicks. Uma das séries mais emocionantes dos playoffs de 2021. Sendo protagonizado entre torcedores e jogadores. Os playoffs de 2021. Foi cheio de reviravoltas e surpresas. Onde o Atlanta Hawks e o New York Knicks. Que não estavam ali no páreo para o título. Foram um dos jogos mais empolgantes de se assistir. Graças ao espetáculo entre o Treyong e a torcida do Knicks. E tudo isso aconteceu no primeiro jogo da série. No Madison Square Garden. Com os torcedores do Knicks. Vai no Treyong desde o aquecimento. Porém no final do jogo. Ele fez um game winner. E mandou a torcida calar a boca. O que obviamente inflamou os ânimos dos torcedores. Que descobriram que ele tem fobia de pássaros. E alguns chegaram aí até mesmo fantasiados para desestabilizá-lo. O que talvez tenha dado certo. Já que eles ganharam esse jogo. Sabe o que é o curioso? Ele joga no time chamado Atlanta Hawks. Ele joga no time que o símbolo é um pássaro. Superando a fobia todo dia, né? Bom, daí em diante. Todos os jogos Treyong passou a ser o grande vilão da noite. Sempre recebendo vaias e xingamentos. Algo que ele mesmo disse que encarou como um elogio. E adorava provocar ainda mais a torcida enfurecida. E no jogo 5 na arena do Knicks. Com o resultado já definido. Treyong após fazer uma cesta. Fez um gesto. Sinalizando o final do show. Que serviu de adeus para o Knicks nos playoffs. E foi graças a todas essas provocações. Que o New York Knicks e o Atlanta Hawks. Fizeram um dos jogos mais incríveis de se assistir. Nos playoffs de 2021. Lebron James vs Indiana Pacers. Uma partida que teve um dos momentos mais vergonhosos. Da história da liga. Por parte dos torcedores. O que era para ser mais um jogo de temporada regular. Acabou tendo uma das cenas mais lamentáveis. Da história da liga. Protagonizados por um casal sentado. Na primeira fileira da arena do Indiana Pacers. E isso aconteceu na prorrogação do jogo. Quando o Lebron James chamou o árbitro para escoltar um casal. Que conforme o astro do Lakers. Eles passaram dos limites nas ofensas. E apesar de não confirmar. Supostamente foi dito por eles. Espero que seu filho morra em um acidente de carro. E após eles serem expulsos da arena. O jogo foi retomado. E o Lebron James assumiu a liderança do time. Convertendo uma bela cesta de 3 pontos. E fazendo uma das suas icônicas comemorações. O silenciador. Assim como garantiu a vitória do time de Los Angeles. Felizmente. Ou infelizmente. Nesse jogo teve um pouco de tudo. Desde as comemorações icônicas. Que eu já falei aqui no canal. Assim como as vezes que os torcedores passaram dos limites. Inclusive. Esses são vídeos bem legais. Que se você ainda não viu. Tem um link aqui na descrição. E um cardzinho aqui. Pra depois você dar um check. Galera. Se vocês gostaram do vídeo. Não esquece de deixar o like. Pro YouTube entender que você curtiu o nosso conteúdo. E assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete. E se você for não por aqui. Aproveita e se inscreve. Pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. E ajudar a gente a bater nossa meta. De 100 mil inscritos até o final do ano. E eu vou encerrando por aqui. Mas continuem nos assistindo. Os cards estão aparecendo aqui na tela. E falou. Tchau.